Fala, tchutchucos e tchutchucas! Praça tchutchuco, mais uma vez aqui com vocês. Eu falei que voltava hoje, não é? E hoje, pessoal, eu quero dar uma das mensagens, uma das... Tinha um pernilongo. Uma das informações mais importantes, essa é uma das que eu mais gosto mesmo para vocês, essa é de coçarão, pessoal. O que eu quero dizer é o seguinte, seja mais águia e menos papagaio. O papagaio fala muito e voa abaixo. Já a águia, ela é silenciosa e é capaz de alcançar as nuvens. A águia sabe exatamente onde ela quer chegar, o que ela quer alcançar. A águia tem a meta. Ela é estrategista, ela tem uma estratégia e ela sabe exatamente como atingir os seus objetivos. Ela tem uma visão de longo alcance. Ela sabe enxergar de longe seus objetivos e até prever os seus obstáculos. A águia, ela consegue enxergar muito longe. A visão dela é muito bacana. Ela tem foco. Ela sabe exatamente o alvo que ela quer atingir. Além dela ter esse foco, ela sabe planejar o melhor jeito de chegar até lá. E também, ela está sempre preparada para a ação. Ela é extremamente concentrada. Ela não se dispersa por qualquer coisa, não, pessoal. Ela fica concentradíssima no que ela quer. Outra virtude da águia é a paciência. Ela sabe esperar. Sabe esperar a hora de agir. E é importante, a gente é muito impaciente, né? Ela é muito veloz. Ela se movimenta com muita velocidade quando quer atingir um objetivo. Ela é confiante. Ela acredita que ela vai chegar lá e vai conseguir. Normalmente, ela consegue. Ela é confiante. Eu acho que a águia faz a pose do super-homem e da Mulher Maravilha sempre. Da super-águia. Ela deve colocar a asa assim, ó. Ah, vou pescar aquele peixe. E ela olha o peixe a 200 mil quilômetros de distância. Planeja. Fala, hum, não tem nenhum galho, nenhuma ave. Aí, se o peixe já era. O peixe lá não é nada dele, tranquilo. Dali a pouco, o rapaz, ela... Ela voa bonita, assim. E ela... Ela tem muita determinação. E ela... Ela tem um objetivo ali, ó. Ela é assim. A águia, ela é... Expressionante. Eu sou apaixonado pela águia. Eu acho que nós todos temos que aprender com ela. Pra gente ter um pouco mais de objetividade. Um pouco mais de foco. Um pouco mais de velocidade. Um pouco mais de concentração. Um pouco mais de tudo que a águia tem. Pesquisa aí pra você ver as qualidades que uma águia tem. Você também vai ficar expressionado, pessoal. Então, é isso a mensagem de hoje. Seja mais águia e menos papagaio. Tadinho do papagaio. É tão bonitinho. Quando eu era criança, na fazenda que eu morava, tinha uma pessoa que tinha um papagaio. E era tão bonitinho. A gente ia falar assim. Cata pionho, papagaio cata pionho. Coçava a cabeça dele, assim, ó. Ele tá coçando a minha cabeça. É bonitinho, mas seja uma águia na vida. Então, se você ainda não é um tchutchuco. Se você ainda não é uma tchutchuca. Aperte agora. Agora mesmo esse botão aí. Inscrever-se. Vem pra essa comunidade dos tchutchucos e tchutchucas. Tchutchucos, tchutchucas. Todos nós somos tchutchucos. Todos nós somos tchutchucas. Então, se inscreva e venha acompanhar aí. Essas histórias, aventuras do palhaço tchutchuco. Será um prazer ter você aqui comigo. E não se esqueça de deixar um curtir. Ative também o sininho das notificações. Porque assim que eu postar um vídeo novo, você já recebe a notificação e ficará sabendo. Beleza? Então é isso. Um grande beijo. Um grande abraço. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Amanhã tem mais. Amanhã tem outro. Beleza? Tchau. Águia e o papagaio fizeram a combinação. Um era pra falar e o outro pra dar emoção. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma